Cumprimento a todos os irmãos, amigos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui pelo Facebook. Hoje um pouco atrasado devido a algumas dificuldades com a nossa conexão. Tivemos problemas, alguns irmãos que acompanharam, que tentavam a transmissão e a transmissão não concluía. Peço desculpas aos irmãos, amigos, mas devemos ser perseverantes. E perseverando, estamos aqui para transmitir a palavra do Senhor Jesus Cristo. E é um prazer ter a tua companhia. Agradeço desde já a paciência e também peço que esteja orando para que o Senhor Jesus possa falar em cada coração, que o Senhor possa estar abençoando. Algumas tosses para o meio também nos perdoem, porque a garganta ainda não está recuperada. Mas temos a nossa responsabilidade, o nosso compromisso com as coisas espirituais. E o Senhor Jesus vai nos dando graça e vamos avançando. Eu convido a todos para lermos a palavra de Deus. Segunda Epístola de Pedro. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 5 até o versículo 11. Se possível, participe conosco, deixe a sua mensagem, deixe o seu comentário, compartilhe, para que outros também possam ser alcançados pela palavra do Senhor Jesus. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 5 até o versículo 11. Que nos diz assim a palavra do Senhor Jesus. E vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento. E ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade. E a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada havendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Medite conosco. Tire agora este momento para refletir nas coisas espirituais. A vida cristã nós podemos comparar como uma escada. Imagine que você tem uma porta para um lugar maravilhoso, um lugar eterno, onde não haverá dor, onde não haverá tristeza, onde não haverá morte, onde será gozo permanente. Mas para chegar nesta porta, você tem uma escadaria que você precisa subir. Se você parar no primeiro degrau, você chega? Não. Tem como você colocar o pé no último degrau de uma vez? Também não. Então, tem que ser degrau a degrau. Vai subindo, galgando os degrais na santificação, na obediência da palavra, os degraus da vida cristã. E assim, nós temos acesso, temos entrada ampla, liberdade, temos firmeza, temos convicção da entrada no reino celeste. E a palavra do Senhor aqui, ela nos dá a direção, como devemos fazer. E começa o texto dizendo, e vós também pondo nisso mesmo toda diligência. E o primeiro ponto que chama aqui a nossa atenção, sermos dirigentes. O que é diligência? Diligência é urgência, é zelo. Então, o que é ser dirigente? É tratar as coisas espirituais com urgência, entender a necessidade de que a volta do Senhor se aproxima. Em vários textos, nós encontramos dizendo que nos últimos dias, incitam uma série de acontecimentos. E tudo isso que nós vemos descrito na palavra, nós estamos vivendo. Então, podemos afirmar, sem dúvida, que estamos vivendo nos últimos dias. E nesse tempo em que se aproxima a volta do Senhor, precisamos entender a urgência de galgar os degraus da vida cristã. De estarmos próximo da porta para que possamos entrar no reino celeste. E isso nós devemos trabalhar com zelo, com dedicação. Também temos que ter cuidado, porque a urgência não pode ser no relaxo. A urgência não pode ser de qualquer maneira. É com zelo. Então, entendendo isso, nós precisamos buscar. E diz aqui, acrescentai a vossa fé à virtude. Você já adquiriu fé? Ele disse que sem fé é impossível agradar a Deus, diz o escritor aos hebreus no capítulo 11. Porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, o primeiro passo é que precisa crer que existe um Deus. E que esse Deus tem salvação, tem galardão para dar para aqueles que o buscam. Porque se você não crer que existe um Deus, você não busca. Você vai buscar aquilo que você não crer que existe? E no versículo 1º do livro de Hebreus, o capítulo 11, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das que se não vê. E o fundamento é o alicerce, é a base. Então, a fé é o alicerce do cristão, é a base do cristão. E, primeiro ponto, nós precisamos ter base. Não se constrói alguma coisa no ar sem ter uma base. E essa base é crer de fato em Deus. É conhecer a Deus. É buscar estar em Cristo. E quando nós alcançamos isto, nós devemos acrescentar a virtude. Eu já crio, eu conheço, eu sei que existe um Deus. E isso já me garante a entrada no reino celeste? Não. Não basta apenas acreditar. Diz a palavra do Senhor que precisa acrescentar a virtude. E o que é virtude? Virtude é uma excelência moral, é retidão. Então, eu andar em virtude, eu andar em retidão. Dando bom testemunho, tanto no meu lar, no meu trabalho, aonde eu estiver, eu preciso dar um bom testemunho, eu preciso andar correto. E correto, não segundo as tradições ou os olhos humanos. Mas correto, segundo a palavra de Deus. Isso é virtude. Andar em retidão. E diz isso ainda aqui, e a virtude, o conhecimento. Então, para eu andar em retidão, eu preciso buscar conhecimento. Porque senão eu ando em retidão apenas naquilo que eu aprendi. Mas será que aquilo que eu aprendi é tudo o que precisa? Será que eu já cheguei ao conhecimento pleno de toda a vontade de Deus e toda a palavra de Deus? A palavra do Senhor nos aconselha, dizendo, conheçamos e prossegamos em conhecer ao Senhor Jesus. Então, devemos acrescentar o conhecimento. Próximo passo, próximo degrau. Buscar o conhecimento, o efeito, o ato de conhecer, de ter a informação. Poucos são aqueles que gostam de estudo bíblico, de estudar a palavra, de buscar profundidade nas Escrituras. Mas como conhecer sem estudar? Sem analisar a Escritura. E diz aqui ainda, e ao conhecimento, a temperança. Adquirir o conhecimento, quanto mais você conhece, quanto mais você aprende, devemos ser moderados. Temperança é ter equilíbrio. Uma comida muito salgada, ninguém consegue comer. E sem sal, também não apetece. Ela precisa ter equilíbrio. Assim, a nossa vida espiritual precisa ter temperança, equilíbrio, domínio próprio. Isso é temperança. Isso é temperança. Ter domínio próprio. Às vezes, as pessoas agem porque conheceu, porque aprendeu alguma coisa, e começam, às vezes, a agir por arrogância, por soberba. Isso não é domínio próprio. Mas precisamos ter essa temperança. E aí diz aqui, a temperança? Paciência. Próximo degrau, a paciência. É uma virtude que faz superar ou suportar os mares com resignação. Saber atravessar as dificuldades, erguer a cabeça, olhar para cima e continuar lutando. A paciência faz nós sermos perseverantes. Nós esperar com tranquilidade, não agir por impulso, por desespero, na hora da aflição, na hora dos mares, na hora que nós, muitas vezes, vemos cercados por dificuldades, e as pessoas, às vezes, por falta de paciência. Começa a querer agir fora da direção da vontade de Deus, ao invés de buscar ao Senhor, ele começa a querer agir e parece que não há resposta, e ele entra em desespero. E quantas vezes acaba entrando em depressão, acaba se abatendo. Mas o próximo degrau da vida cristã, diz aqui, paciência. Aprendendo este ponto, passamos para o outro. E a paciência, a piedade. E o que é piedade? Piedade, ele tem o sentido do respeito pelas coisas espirituais, pela parte religiosa, e religião é religar o homem com Deus. Então, a religião, no sentido literal mesmo da palavra, que é você ter respeito, você buscar estar religado com Deus, e também a compaixão pelo sofrimento alheio. Você sentir a dor do outro. Porque, às vezes, a pessoa está sofrendo, está em dificuldade, e é fácil você olhar e falar, bem feito, quem mandou andar errado, quem mandou fazer isso? O problema é dele. Mas isso não é viver com piedade ou na piedade. Piedade é você sentir a dor, é você estender a mão, é você ajudar aquele que está necessitado. E este é mais um degrau que precisamos galgar. E diz ainda, e há piedade, o amor fraternal. Você alcançou a piedade, agora consegue sentir, ter empatia, sentir a dor do outro, sentir a necessidade, está disposto a ajudar, tem respeito, reverência pelas coisas espirituais. Então, fica fácil galgar mais um degrau, que é o amor fraternal. Ter afeto pelos irmãos, ter afeto pelas pessoas que estão à nossa volta e que também fazem parte do mesmo corpo. Afeto pelos familiares, o amor fraternal. E a palavra do Senhor nos ensina, dizendo que o amor seja não fingido. Não é aquele amor que na frente você abraça, e você diz, olha, que bênção você aqui, prazer em revê-lo, e quando vira as costas, eu falo, espero que nem apareça mais na minha frente. Mas o amor sincero, o amor verdadeiro, de olhar mesmo para aqueles que estão necessitados com o amor, mesmo para aqueles que muitas vezes estão andando de forma um tanto tortuosas, mas que possamos ajudar a corrigir, não apoiar o erro, mas não desprezar, mas ensiná-lo e ajudar a corrigir-se, a colocar-se diante do Senhor em retidão. E é isso que a palavra do Senhor nos ensina, quando diz, fazei vereda direita, para que aquele que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. e segue dizendo aqui, ainda a palavra de Deus, e ao amor fraternal, o amor, o amor supremo, a caridade, como algumas traduções traz. E este amor que se refere aqui, é o amor que a palavra do Senhor nos diz em Colossenses, capítulo 3, no versículo 14. E sobre tudo isto, revestir-nos de amor, que é o vínculo da perfeição. Este amor é além do amor fraternal, é o amor supremo, é aprender a amar como o Senhor nos amou. e aí nós vamos chegando próximo da porta da entrada da cidade celestial, da glória celeste, do reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Então você sentir uma afeição profunda, e você começa então buscar e alcança nesse degrau o vínculo da perfeição. E a palavra do Senhor ainda nos escreve em Provérbios dizendo que o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. E precisamos então viver este amor. E diz a Escritura que porque se em vós houver e abundarem estas coisas, todos esses degraus, você chegou, você galgou os degraus, você alcançou, e de forma abundante, não de forma superficial, assim, eu estou vendo o degrau, não, você está nele mesmo. Não vos deixarão ociosos, nem estereis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é ocioso? Ocioso é aquele que não faz nada. Eu conheço, conheci o Senhor, conheci a palavra, e o que você está fazendo? Você está sendo útil em que? Mas eu sei, porque eu estudei, porque eu conheci, porque eu ouvi. Tá, e o que você está fazendo? E estereo é que não produz fruto. Uma árvore estereo é que não produz fruto. Então, nos diz a palavra do Senhor, que se em vós, em nós aqui, abundar estas coisas, não ficaremos estéreis, quer dizer, vamos produzir fruto, e não ficaremos ociosos, sempre haverá atividade. É fácil, muitas vezes, e até bonito cantar, só canto, querendo, eu quero trabalhar para meu Senhor, mas é só cantar que eu quero trabalhar, não adianta. Precisamos, de fato, querer trabalhar e colocar a mão ao arado. E a palavra do Senhor nos diz que quem lança a mão ao arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. Então, precisamos colocar a mão no arado, trabalhar sem olhar para trás. e aquele em quem não há estas coisas, quando faltam estes teclados, aqui a pessoa não tem visão espiritual. Diz aqui, é cego, nada vendo ao longe, ele só enxerga o que está ali, a sua frente, ao lado, ele não consegue ver lá na frente, não consegue ver a necessidade, não consegue ver o trabalho a ser feito. Ele só sabe ver aquilo que os outros não fazem. E diz que aqui, havendo esquecido da purificação dos seus antigos pecados, a pessoa muitas vezes esquece que ele esteve no pecado, na contaminação, distante de Deus, afastado da graça do Senhor. Mas Deus, na sua misericórdia, na sua grandeza, resgatou-nos, revelando a sua palavra. E não podemos esquecer que um dia estávamos longe do Senhor, mas Deus nos chamou para a sua graça e por isso podemos agora ajudar a outros também a ser alcançados. E nos diz que, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação ou o vosso chamado, a vossa eleição, a escolha, porque fazendo isso nunca jamais tropeçareis. você quer permanecer firme? Quer estar firme na presença de Deus? Procure fazer cada vez mais firme o seu chamado. Tenha convicção do seu chamado. Tenha convicção da palavra. Tenha convicção que o Senhor te revelou. Tenha convicção de que o Senhor te chamou para a sua graça. Tenha convicção do sacrifício do Senhor. Valorize a escolha e faça a melhor escolha. A escolha de estar na presença de Deus, a escolha das coisas espirituais que valem muito mais do que toda a riqueza deste mundo. Fazendo isso, olhando para Cristo Jesus, autor e consumador da fé, você não vai tropeçar. Se olhar para a vida de um, para a vida do outro, para a dificuldade, para o problema, para a luta, você acaba tropeçando. Mas, com a convicção do chamado de Deus, ergue a cabeça e segue em frente. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Porque, assim, seguindo estes passos aqui, assim, vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. e é isso que nós desejamos, e é isso que nós esperamos, a entrada ampla no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estar com o Senhor na sua glória, estar com o Senhor eternamente. Esta vida aqui é passageira. Hoje estamos aqui e amanhã não sabemos. a vida pertence a Deus. Mas, a eternidade depende de cada um a decisão aonde você vai passar a eternidade. Se você vai passar a eternidade no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo ou lançado fora da presença de Deus. Cada um faz a sua escolha. Só há dois caminhos e só há dois destinos finais. Em qual deles você está trilhando? Aonde você vai chegar? Se o Senhor te chamar nesta noite, aonde você estará na eternidade? Qual degrau da vida espiritual você está? Está perto da porta ou está longe da porta? Hoje a porta da salvação está aberta para que nós possamos galgar os degrais, os degraus da santificação, entrar na presença de Deus e estar preparado para o reino eterno. Que Deus continue abençoando a cada um. E se você não está com a vida ainda onde deve estar na presença de Deus, procure crescer, olhe para cima, porque nós andamos para onde nós estamos olhando. Aquele que fica olhando para baixo, ele vai afundando a cada dia. se olhar para o lado, ele vai se desviando, não anda em retidão. Mas se tiver firme o alvo, o objetivo, com certeza estaremos na glória celestial, porque vamos lutar por isso, viver por isso e nos encher da graça do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a cada um, continue derramando do seu poder, da sua graça gloriosa. vamos orar, vamos estar falando com Deus, buscando a presença do Senhor Jesus. Vamos estar orando a favor do irmão Diego, pedir oração a favor dele, da família, estão aí em isolamento, vamos estar orando que o Senhor Jesus possa dar saúde, dar a sua graça, irmão Diego, toda a sua família. Continuar orando também a favor do pastor Oswaldo, ali de Ribeirão Preto, do pastor Zé Ramos, ali de Sertãozinho, vamos estar orando a favor do irmão Leandro, também de Itapecirica, da Serra, vamos estar orando que o Senhor Jesus possa estar abrindo as portas do trabalho, para que possa ter ali o sustento da família. E os demais pedidos que vão lembrar, coloque diante do Senhor Jesus. Senhor Jesus Cristo, te agradecemos a Deus pela tua graça, pelo teu poder, pelas bênçãos, pela oportunidade. Senhor, de podermos mais uma vez estar transmitindo a tua palavra, meditando na tua palavra. Ó Deus, abençoe a cada vida, a cada lar, a cada um que tirou esses momentos para buscar a tua face e para meditar. Senhor, e aquele que sente que precisa ainda alcançar mais de ti, Senhor, desperta, fortalece e ajuda. Senhor, abençoa aqueles que ainda não tomaram uma decisão de andar, Senhor, nos teus caminhos, Senhor, de viver a tua palavra. Ó Deus, que possam sentir o teu chamado, ó Senhor, e tomar a decisão de estar na tua presença. Abençoa, abençoa aqueles que estão enfermos, que estão em dificuldades, alcança, Senhor, abençoa ali o irmão Diego, toda a sua casa, o seu lar. Ó Deus, estenda as tuas mãos, dê saúde, dê a tua bênção, a tua proteção. Também, Senhor, pastor Osvaldo, pastor José Ramos, ó Senhor, dê saúde aos teus servos, conforme a tua vontade. Senhor Jesus, também pedimos, Senhor, a tua bênção a favor do Leandro. Ó Deus, pela tua misericórdia, pedimos, abre as portas, Senhor, do trabalho, dê, Senhor, a ele o sustento, ajuda e fortalece, Senhor, ele e a sua família. Ó Deus, os eternos, estenda as tuas mãos, abençoa cada um, ó Deus, que tem pedido as orações, os pedidos apresentados nos grupos, pedidos, Senhor, que tem sido colocado aqui também no Facebook, ó Senhor Jesus, o Senhor conhece a cada vida. Dê, ó Deus, a tua graça, ó Senhor, conforme a necessidade, meu Deus, e que em tudo o teu nome possa ser glorificado. Abençoa, Senhor, e ajuda-nos. Dá-nos uma noite de paz e descanso, guarda, Senhor, livra-te de todo o mal, e se lhe aplaça, fala conosco ainda através das visões da noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos. Amém. Que o Senhor Jesus continue abençoando a cada um. Eu agradeço a todos pela participação, pela paciência, e que o Senhor Jesus possa recompensar o esforço de cada um. Também convidamos a todos para participar conosco, todas as quartas, sábado e domingo, nós estamos reunidos ali na rua Ana Marina do Espírito Santo, 263, no Jardim Serrano, que em Votorantim, está de São Paulo. E você é nosso convidado. Quarta, sábado e domingo, às 19h30, a rua Ana Marina do Espírito Santo, 263, Jardim Serrano, aqui em Votorantim. Também se deseja estudo bíblico, ou se há alguma dúvida com relação à Palavra de Deus, nós estamos à disposição. Você pode deixar a sua mensagem, seja no comentário ou através do Messenger, você pode estar deixando a sua pergunta, e nós, na medida do possível, estaremos respondendo. Que Deus continue abençoando a cada um, e permitindo o Senhor Jesus, na próxima segunda-feira, às 21h, estaremos mais uma vez aqui pelo Facebook, transmitindo a mensagem da Palavra de Deus. Tenham todos uma noite de paz, uma semana de paz, guardada e amparada nas santas e poderosas mãos do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.